Oi pessoal, tudo bom? Aqui já são quase meia noite, é 11h56 e eu passei o dia todo aqui esticada nessa cama Falei, vou gravar, vou gravar e nada Eu recebi ontem um monte de presente de uma pessoa bem querida que eu conheci aqui no YouTube Que ela veio até mim, ela mora no Japão e ela queria comprar umas coisas da MAC E eu prontamente comprei as coisas da MAC pra ela e mandei Ela me mandou dinheiro, eu comprei e mandei pra ela sem problema algum E a danada me faz uma dessa, me chegou aqui hoje uma caixa gigante Eu não vou poder mostrar a caixa aqui, o computador tá aqui embaixo da caixa Mas vou mostrar pra vocês o que é que a danada me apronta Hein dona Rose? Então vamos lá, gente ela não posta vídeo no YouTube Como ela e muitas outras que tem muita gente que também não posta e assistem E eu vim aqui mostrar as coisas e também é uma forma de agradecer e dela ver o quanto eu gostei de tudo Certo? Vamos começar pelas guloseimas Minha filha não sobrou mais nada, ela me mandou dois chocolates Que esse aqui parecia leite ninho na boca Que negócio maravilhoso Foi esse chocolate branco Porque não tem mais nada Já era Me mandou esse daqui, que é um chocolate ao leite Que também já era Aí me mandou esse aqui Que é muito interessante Ele é um... Uns chocolatinhos e ele tem... Amendoim dentro E ainda tem uns quatro pedacinhos E eu vou terminar comendo ainda hoje Hum... Boca cheia Me mandou chiclete Que praticamente eu estou comendo aos poucos Os meus meninos pra virem pedir Eu faço eles praticamente pintarem os set aqui Faça isso, dança e me beija, não sei o que Pra eu poder dar um chiclete Porque é uma delícia Me mandou esse aqui de uva Me mandou esse aqui que eu não sei do que é Mas quando você morde ele parece que tem uns... Ele pinica a boca Me mandou esse Me mandou esse que eu amei Ai, o chiclete é delicioso e cheiroso Aí, né, pouquinha coisa A bichinha Me mandou um bilhetinho Coisa mais linda E eu já percebi que as meninas que moram no Japão Têm essa letrinha Bem, bem, bem Piquititinha Bem linda Adoro Aí, né Eu vou mostrar assim Quando eu abri eu quase caí pra trás Louca Me mandou um Que eu acho Que é aqueles lencinhos De tirar a oleosidade da pele Desculpa Da Chiceiro Não abri ainda Mas vou botar na minha bolsa Me mandou Todo mundo sabe Que eu amo a Hello Kitty Né, quem não sabe Eu tenho uma tatuagem da Hello Kitty Gigante aqui nas costas A máscara da Hello Kitty Aí ela me mandou Isso aqui que eu tava muito afim Eu não tinha Eu tava muito afim Gente Olha pra aqui O BB Cream Da Skin 79 Me mandou dois Ai meu Deus do céu Será que eu gostei? E ele é assim E eu usei ele ontem Eu usei ele hoje Eu vou usar mais essa semana E depois até eu venho fazer um vídeo Falando sobre ele Ele tem aquele cheirinho Quem não gosta de protetor solar Não vai gostar dele Porque ele tem aquele cheirinho de Deixa eu ficar aqui no meio De protetor solar Ele é o Super BB Cream Skin 79 Eu também sou louca pra provar o preto Tem um desse preto Que eu sou louca pra provar Mas eu vou usar esses aqui primeiro E depois eu falo pra vocês Mulher Você me mandou dois Amei né Aí o negócio Quando eu abri Eu sou pior do que criança Eu quase soltei fogo de artifício Minha gente Presta atenção nisso aqui Presta atenção E todas gritam E todas descabelam E todas comemoram Olha isso Olha isso aqui Que loucura Uma necessaire Da Reloquiri Fiquei louca Quando eu vi Deixa eu clicar isso aqui Fiquei desesperada Quando eu vi Peguei Eu falei De negócio pesado Quando eu abro Relaxando pouco Aí dentro da necessaire Tinha Um balme da Reloquiri Que eu já tirei Daquele dentre É delicioso Tinha isso aqui Que eu tenho uma Na minha mesa Que eu tenho o maior carinho Que eu também ganhei Gente Ela me mandou Essa toalhinha Da Reloquiri Olha que linda Me mandou Essa daqui Que é linda Essa toalhinha Da Reloquiri Que também é linda Que eu uso lá na minha mesa E dois esmaltes A coisa mais linda Gente Fala sério Isso aqui não é tudo De bom Eu já vou Colocar na minha bolsa Ai meu Deus E ela tem uns bolsinhos Aqui dentro Olha que coisa louca Eu já falei Até no meu Facebook Quando eu recebi Eu joguei Se eu morasse no Japão Eu acho que eu ia sair Andando de Reloquiri na rua Porque eu sou doida Com a Reloquiri Deixa eu ver se dá Pra vocês verem Eu tenho uma Reloquiri enorme Aqui atrás Pera aí Deixa eu ver se vai dar Pra mostrar Deixa eu ver se vai puxar a blusa Pra vocês verem Pera Deixa eu ver se vai dar pra ver Aqui ó Minha Reloquiri Deu? Deu Ai gente Desculpa Sou descoordenada Ela tem o nome Do meu marido Embaixo Então pessoas Eu sou Quase uma quarentona Mas eu amo a Reloquiri Não tem jeito Rose Muito obrigada Eu amei tudo Que você me mandou Tá aqui do lado da cama Porque eu fiquei olhando Eu fico tirando E botando as coisas Nessa necessidade Parecendo uma retardada Enfim É isso Muito obrigada Muito obrigada Você sabe que eu tô aqui Porque se você precisar Um beijão Gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo